Bem, colegas da Sky, eu sou Galeão Bueno, amigo, e hoje a gente tem a estreia de um quadro muito especial desse canal, a mesa redonda mais divertida do Brasil e com ilustre presença aqui, Renate Bigodão e ele, o craque avô, amigo. E o tema de hoje, um tema que todo mundo adora, futebol europeu, que tá voltando com tudo pra sua telinha, e nós vamos tentar fazer previsões sobre os campeões, tudo bem? Agora eu virei adivinho? Se inscreve no canal, curta também, compartilha, amigo, e deixa o seu comentário, a gente precisa. Você quer ver algum tema especial aqui? Quer pedir algum personagem novo, amigo? Então escreve ali embaixo, comenta, a gente tá aguardando o seu comentário. Oi, parabéns, Galeão, se virou um baita do YouTube. Bom, agora vamos ao o que interessa. Eu vou perguntar pra você, Renate, o técnico mais badalado da atualidade. Amigo, quem que você acha que vai ganhar o campeonato espanhol? O Flamengo. Como assim, Renate? O Flamengo não disputa aí no campeonato espanhol. É, sorte dos times espanhóis. Por quê? Porque é o nosso futebol galáctico. Até porque eu, que sou o treinador. Tá bom, amigo. Tirando o Mengão, quem que você acha que leva? Olha, tirando o Flamengo, os reservas do Flamengo, o subvídeo do Flamengo, eu acho que o Atlético de Madrid, porque tem vermelho que nem a gente, e também ganhou o último campeonato. Crack, avô, diz pra gente a sua opinião sobre os campeonatos europeus. Dique-se de passagem, né? O europeu é da Europa, que é um baita do continente. Falar a verdade é isso mesmo, ó. Mas eu digo pra vocês aqui, meu irmão. Eu digo que eu sou melhor que 90% dos pernas de grilo que jogo lá. Principalmente esses brasileiros que a gente nem sabe o nome. Essa aqui é a verdade. Vocês estão de brincadeira. Não estão jogando nada. Ganham 500 mil euros por mês. Euro por mês. Vocês tinham que vir a pé, comendo aquele lanche que eu comia, seus Uriudo. Tá ótimo, amigo. Mas quem que você acha que vai ganhar? Ó, a verdade mesmo, ó. Eu acho que vai dar. É Real Madrid na Espanha, o City na Inglaterra, a Juventus na Itália, né? É tempurquia, preto e branco. E o PSG na França, essa que é a verdade. E o Corinthians só não vai cair por sorte, tu é? E o Dona Gueira mesmo. Ué, e o Flamengo? Que Flamengo, meu irmão. Aqui é Curitio, ó. Aqui é Curitio, meu irmão. Bigodão, com a sua experiência europeia, diz pra gente quem você acha que vai ganhar. Eu tenho mesmo o que falar? Por favor, amigo. Eu gosto do Chelsea. Mas se tivesse o Devinho dando casquinha na bola, eu acho que teria mais chance. Gosta de casquinha, né, Bigodão? Eu distribuo mais casquinha que sorveteiro na praia no verão. Agora na Espanha, o Barcelona leva com o Depay, Agüero... Pô, não se fala Depay, se fala Depão! E tu dá licença? Posso falar? Obrigado. Na Itália vai dar Juve, até por conta do CR7. E na França, vai dar o PSG. E com o Sérgio Ramos, o Felipe Melo deles. Você acha que o CR7 joga mais bola do que o Reynight jogou, amigo? Esse tipo de pergunta é igual você falar que o sol não é amarelo. Eu sempre fui o melhor e o mais charmoso. E sou o melhor técnico que ele também. Até pela identificação com o Grêmio, sou mais o Reynight. E a produção me formou aqui que tem um áudio do CR7. Está assistindo o programa e mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir. De que estou decepcionado. E não por o Begodão achar que o Reynight tem mais títulos, mais bolas de ouro que eu. Isso não me importa. Sim, por ele achar o Reynight mais charmoso, mais bonitão. Isso me incomoda demais. Amigo, vamos terminar por aqui. Outro dia a gente volta. E você que está aí, confere o palpite dos nossos comentaristas na descrição do vídeo. Se você tem um palpite, um comentário diferente, comenta aí para a gente. Não se esqueça, as maiores ligas do mundo já tem data para começar. E você acompanha cada uma delas na Sky. Se você ainda não é cliente Sky, meu amigo, você está marcando bobeira. Poxará, vai lá no link da descrição e garante o melhor da programação, parceiro. Vai, corre lá, meu irmão. Ô produção, eu sei que é o Galeão que manda aqui. Mas não vai falar sobre a atualização do Messi? Não vai falar? Como assim? Vocês estão de brincadeira, meu irmão. Sacanagem, só ele foi para o PSG. Não vai falar sobre a atualização do 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 PSG. O que é isso?